Olha, o governo norte-americano fez ameaças claras ao Brasil e a Bolsonaro que parte da grande mídia brasileira parece ignorar completamente. Você não vê isso na grande mídia. Olha só, nos últimos três dias, hein? Primeiro, o porta-voz do governo norte-americano disse que não havia hora pior para o Bolsonaro prestar solidariedade à Rússia. Depois, a outra porta-voz do governo norte-americano disse que o Brasil parece estar do lado oposto a toda a comunidade global, falando aí das tensões Rússia, Ucrânia e OTAN. Vamos lembrar, OTAN é a Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte. Atlântico Norte, lembra do mapa mundial, tem ali os Estados Unidos, Canadá e os países da Europa. E quem comanda a OTAN são hoje os Estados Unidos e o Reino Unido, ali em Inglaterra, do Boris Johnson. E aí o que acontece? A OTAN está avançando contra a Rússia, eles querem uma guerra. A finalidade da guerra não é destruir, não é só trocar tiro. E sim, impor sanções econômicas à Rússia, à China e a seus aliados. Isso foi dito diretamente pela vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris. A Kamala Harris está num evento de segurança, num comitê de segurança em Munique. E ela discursou lá. O discurso da Kamala Harris foi mais ou menos, vou resumir, depois eu falo mais sobre isso. Mas mais ou menos, ela disse o seguinte, olha, vamos impor sanções duríssimas, jamais antes vistas, contra a Rússia e seus cúmplices, seus aliados. Hoje, os Estados Unidos, e lembre-se, os Estados Unidos hoje, vêm como aliados da Rússia. A China, o Irã, Brasil, Argentina e alguns outros países menores. Esses são os grandes aliados da Rússia. Aí quem diz isso não sou eu, Tiago. Os porta-vozes do governo norte-americano, eu vou mostrar aqui um vídeo da porta-voz falando sobre o Brasil, dizem isso. Ou seja, o Bolsonaro, no xadrez da geopolítica, no xadrez da política mundial, o Bolsonaro posicionou o Brasil no pior local possível. Por quê? Porque não é o lado que o Brasil escolheria. Esse não é o problema. O problema é a maneira como você escolhe o lado e como você está posicionado. O Brasil hoje é um peão. É uma peça descartável no xadrez da geopolítica. E vai ser, olha, vai ser um dos primeiros a serem descartados. Eu vou explicar aqui as ameaças da Kamala Harris, mostrar aqui o vídeo de tudo, e explicar por que os Estados Unidos querem impor essas sanções. Isso tem muito a ver com como está a economia atualmente. Os Estados Unidos estão perdendo o protagonismo na economia mundial e na geopolítica. Por isso, para tentar mudar o panorama, eles estão tentando agora vão para o tudo ou nada. Vou explicar tudo isso, mas antes de um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, sabe que se tem um governo que é o pior possível nesse momento de tensão, é o Bolsonaro, então inscreva-se aqui no canal. Porque aqui a gente é fora Bolsonaro desde antes do Bolsonaro assumir. A gente é fora Bolsonaro todos os dias.